Canal Lendo Cuiabano é o melhor do Regional Mato Nascense Toque pra nós, toque pra mim uma lampada Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o quê? Só danço se for um lambadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o quê? Só danço se for um lambadão Vamos lá moçada, a super banda Os Marinhos É pra dançar! Segura que eu quero ver o municô! Canal Lendo Cuiabano é só sucesso! Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lampada Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lampada Toque, toque, toque DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lampada Toque, toque DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lampada E aí? Canal Lendo Cuiabano é só sucesso! Sem parar! Lambadão! Matadense! Boas manias! Alô vocês! Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lampada Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lampada Toque, toque DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lampada Toque, toque DJ Toque que essa aí não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lampada Toque pra mim uma lampada Ô! Vão dançar uma lampada Vai esquentar o clima! É uma lampada Arrima! Que eu quero ver, muchachats! Alô, só cantou Cento e quatro anos Detonando Aí que eu quero ver Canal Lê no Pebano, é só sucesso Toda molhada, de corpo suado, me chamou pra dançar Uma tremenda morena, seu olhar me venena, querendo me amar Me pegou em teus braços, com aquele contato, me apaixonei E me falou bem baixinho, com todo carinho, quero te amar Quero te amar, quero te beijar, vou te fazer delirar Pode se preparar, quero te amar Quero te beijar, vou te fazer delirar Pode se preparar Canal Lê no Pebano, é só sucesso Toda molhada, de corpo suado, me chamou pra dançar Uma tremenda morena, seu olhar me venena, querendo me amar Me pegou em teus braços, com aquele contato, me apaixonei E me falou bem baixinho, com todo carinho, quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te beijar, vou te fazer delirar Pode se preparar Quero te amar Quero te beijar Vou te fazer delirar Pode se preparar Olá, que beleza Dança, 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 dança e lambadão sem parar Dança, 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 dança e lambadão sem parar Lambadão é quente, é de mato grosso Ritmo envolvente, dança velho, dança moço Dança com a gente, não fique aí parado Aqueça o seu corpo, que é o gestoço Dança, 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 dança e lambadão sem parar Vou mostrar agora como se balança Na coreografia Na coreografia, nessa nova dança Pula pra direita Dá uma quebradinha Depois veste de mansinho Vem mexer Vem mexer Vem mexer a pontinha Arrepia, arrepia, santa, colho Com a banda aos maninhos Lampadão nota 10 Tis, 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 tis Sem parar Dança, 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 dança e lambadão sem parar Lampadão é quente, é de mato grosso Ritmo envolvente, dança velho, dança moço Dança com a gente, não fique aí parado Aqueça o seu corpo, que eu já estou suado Lampadão Dança, 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 dança e lambadão sem parar Dança, 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 dança e lambadão sem parar Vou mostrar agora como se balança Na coreografia dessa nova dança Pula pra direita Dá uma quebradinha Depois veste de mansinho Vem mexer a pontinha Vem mexer 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 Aí, bateu! Vamos lá, vamos lá! Canal Leno Cuiabano, é só sucesso! Dançou a dança do chan e a dança da pontinha Na porquinha da garrafa, a lona de inteirinha Dançou mais todo mundo, agora dançou na minha Quero ver você dançar a lampada da galinha Co, 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 co-co, coca Co, 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 co-co, co, co-co, co, co-co, co Co, 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 co-co, co, 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 co-con Co, 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 co Vai lá, todo mundo exatamente as asinhas Pra não deixar cair a peteca É, ô, meu... Segura que eu quero ver Rolar Deu em cima, deu embaixo, dançou a dança do chaco Agora uma nova onda, a dança do vambolê Vem comigo, vem dançar, eu vou ensinar você Dançou a dança do chaco e a dança da pontinha Na pontinha da garrafa, acabou a noite inteirinha Dançou de todo mundo, agora a dança da vinha Quero ver, vou te dançar a lavada da galinha Deu em cima, deu embaixo, dançou a dança do chaco Agora uma nova onda, a dança do vambolê Vem comigo, vem dançar, eu vou ensinar você Ai, ai, ai Alô vocês, segura que eu quero ver Canal Lê no Cuiabano, é só sucesso E eu estou que todo, vou pra fazer amor Só com você Só com você Todo dia ela passa Com seu corpo rebolando Me dá prazer Me dá prazer Nem vejo o tempo passar Eu sinto saudade de você É que todo tempo eu quero te ver O ar vai descendo até o chão Como um muro empinadinho Remexendo a cinturinha Quando eu olho pra você Melo pra você E aí vai E aí vai O seu corpo rebolando Requebra Até embaixo E quando eu olho pra você Me dá prazer Nem vejo o tempo passar Eu sinto saudade de você É que todo tempo eu quero te ver É que todo tempo eu quero te ver Camão Lê no Cuiabano É só sucesso O dia eu estou que todo, vou pra fazer amor Só com você Só com você Todo dia ela passa Todo dia ela passa Com seu corpo rebolando Me dá prazer Me dá prazer Nem vejo o tempo passar Eu sinto saudade de você Eu sinto saudade de você Eu sinto saudade de você Eu com o mesmo tempo eu quero te ver E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Com o pulmão empinadinho Revejando a cinturinha Quando eu olho pra você Só pra você O seu corpo rebolando Requebrando até embaixo Quando eu olho pra você Me dá prazer Me dá prazer Nem vejo o tempo, o tempo passar Eu sinto saudade de você É que todo tempo eu quero te ver É o lombadão dos maninhos Segura que eu quero ver Mamma mia Segura que eu quero ver Vou pedir as estrelas que ilumine o meu caminho Vou pedir ao sol que traga o calor E a grande amor que me deixou sozinho Vou pedir as estrelas que ilumine o meu caminho Vou pedir ao sol que traga o calor E o grande amor que me deixou sozinho Quem me vê assim sorrindo Pensa que eu vivo contente Escondendo do meu rosto O que o meu coração sente Dentro eu estou arrasado Por fora finge estar feliz E não dando a demonstração Eu sou um homem infeliz Vou pedir as estrelas que ilumine o meu caminho Vou pedir ao sol que traga o calor E a grande amor que me deixou sozinho Vou pedir as estrelas que ilumine o meu caminho Vou pedir ao sol que traga o calor E a grande amor que me deixou sozinho Eu sou um homem infeliz Eu sou um homem infeliz Eu sou um homem infeliz E a grande amor que me deixou sozinho Eu sou um homem infeliz Eu sou um homem infeliz Eu sou um homem infeliz E a grande amor que me deixou sozinho Eu sou um homem infeliz 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 E a grande amor que me deixou sozinho Simona moçada no vagão Segura que eu quero ver Diz aí, diz aí Canal Lendo Cuiabano, é só sucesso Veja que isso que legal E a dança sensual Veja que isso que legal E a dança sensual Esse som é a dança Que advém, eu vou dançar Vejo tio, mexe o corpo E perdendo a meu amor Tá a guitarra, tá na minha Eu fico, tô na dela É o amor, tá comigo Vou dançar, só com ela Só por ti O som é legal É como os maninhos Veja que isso que legal E a dança sensual Veja que isso que legal E a dança sensual É balanço diferente Veja o corpo Veja dançar É sininho Caliente É sarada É sarada Vai ter gol Já chegou Mulherada Chega mais Rapaziada Eu não quero Feira hora Eu não quero Vira embora Só por ti Olha a camiseta Dos maninhos aí Gente É pra dançar, hein Pra regrinar Que eu tô de olho Tô de olho Luz de olho Vamos lá Bora que eu quero Ver essa outra Que legal Essa é aquela, hein É só sucesso Eu vim aqui Te procurar Eu te encontrei Não vou deixar Você fugir de mim Eu tô aqui De contigo namorar Só com você Quero dançar Me conquistou Me atraiu Me apaixonei Com seu jeitinho E o seu modo De me olhar Já me fez arrepiar Então vem Vamos dançar Vem galera Dançar O ritmo gostoso Zul 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 Legal Se ela quer assim Chega pra cá Me dê a mão Vamos dançar Nesse Zul Que chamegar Só descer Vou levantar Mas não pare de dançar Se eu me querer Vou te querer Se eu me agarrar Vou te agarrar Mas não queira me enganar Te escolhi pra ser meu par Acho que eu vou me entregar Assim Chega pra cá Chega pra cá Me dê a mão Vem vamos dançar Nesse Zul Que chamegar Sua descer E poeira levantar Mas não pare de dançar Se eu me querer Vou te querer Se eu me agarrar Vou te agarrar Mas não queira me enganar Te escolhi pra ser meu par Acho que eu vou me entregar Já me entreguei Por isso agora vem dançar Agora assim que vai valer Legal essa música Camiseta bonita Dos maninhos de 12 anos Nas paradas aí De Cuiabá e Mato Grosso E todo o Brasil Os maninhos de 12 anos Vai dar essa camiseta Pra vocês que dançar Bem gostoso Não negue esse amor pra mim Segura Santo Antônio Vai lá Canal Lê no Cuiabano É só sucesso Não negue seu amor pra mim Não sei viver Sem você Deu uma chance pra mim Não sei o que Eu fiz a você Não negue seu amor pra mim Não sei viver Sem você Deu uma chance pra mim Não sei o que Eu fiz a você Não negue seu amor Não negue seu amor Não me olha desse jeito Não me olha desse jeito Eu sei o que eu te fiz Eu sei o que eu te fiz Foi somente te amar Somente te amar Não negue seu amor Não negue seu amor Não me olha desse jeito Não me olha desse jeito Porque sei o que eu te fiz Eu sei o que eu te fiz Foi somente te amar Uau! Hoje é dia dos namorados Então quero ver todo mundo aí Não negando o amor um pro outro Não sou do agarradinho Mexe, mexe, requebra Diga o que eu vou fazer Se você Me deixar Não negue seu amor pra mim Pois eu só sei Te amar Diga o que eu vou fazer Se você Se você Me deixar Não negue seu amor Não negue seu amor Pra mim Pois eu só sei Te amar Não negue seu amor Não negue seu amor Não me olha desse jeito Não me olha desse jeito Eu sei o que eu te fiz Eu sei o que eu te fiz Foi somente te amar Somente te amar Não negue seu amor Não negue seu amor Não negue seu amor Não me olha desse jeito Não me olha desse jeito Eu sei o que eu te fiz Eu sei o que eu te fiz Foi somente te amar Ah, 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 ah Agora sai o vento Só em bateria Não negando Não negue seu amor Não negue seu amor Não me olha desse jeito Não me olha desse jeito Eu sei o que eu te fiz Eu sei o que eu te fiz Foi somente te amar Somente te amar Não negue seu amor Não negue seu amor Não me olha desse jeito Não me olha desse jeito Porque sei o que eu te fiz Eu sei o que eu te fiz Foi somente quem eu quero entregar Essa camiseta, bora Ah, ah, ah Não negue Não negue Não tem que ir lá Vamos contar aqui Uma, dois, até três, 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 quatro E aí eu vou dar a camiseta pro casal que dançou mais legal A seleção de suco e dos maninhos Eu tô de olho Vamos lá, soltão Você quer dançar? Vem aqui eu vou lhe ensinar Você quer dançar? Vem aqui eu vou lhe ensinar Dançando bem coladinho Dois pra lá e dois pra cá Dois passinhos pra direita Dois passinhos pra esquerda Uma paradinha no meio Dois taquinhos, que beleza Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Até amanhecer o dia Ninguém vai ficar parado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dança velho e dança moço Dança solteiro e casado Canal Lê no Cuiabano Canal Lê no Cuiabano É só sucesso Mas você quer Você quer dançar? Vem, vem que eu vou te ensinar Mas você quer dançar? Vem que eu vou te ensinar Dança do bem coladinho Dois pra lá e dois pra cá Dois passinhos pra direita Dois passinhos pra esquerda Uma paradinha no meio Dois taquinhos, que beleza Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Até amanhecer o dia Ninguém vai ficar parado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dança velho e dança moço Dança solteiro e casado Olê! Uou! 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 Quero ver vocês assim Bater e ver com som Porque assim eu quero ver Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Até amanhecer o dia Ninguém vai ficar parado Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dança velho e dança moço Dança solteiro e casado Opa! Aí! Agora é o seguinte Vamos dançar esse som Dos maninhos Dos maninhos E aí você vai levar A camiseta, hein Dança e revole Legal Esse é o Zug Tá valendo a camiseta De doze anos Dos maninhos Que eu quero ver Que teclado Chorando no som Dos maninhos E o Zug é legal Vai! Canal Leno Cuiabano, é só sucesso Esse som é o suque Esse som é o suque Me dê uma chance e quero te vaqueirar Entrar a noite adentro sem ter hora pra parar Vamos dar cerveja, nem vejo o tempo passar Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah! Uh! Esse som legal é o suco dos manios Esse som demais é o suque Depois de uma cerveja fica fácil de feirar Dão duas, três ou quatro, tudo a festa, vamos lá Cair na guenda e é impossível recusar Yeah, yeah, yeah! Oh! Yeah, yeah, yeah! Oh! E é que eu quero ver É demais E esse som é o suque dos manios E esse som é o suque dos manios E esse som é o suque E a galera tá dançando legal O suque dos manios Legal, legal E a galera do Santo Antônio Tá legal, tá legal, tá legal Esse som é o suque Esse som é o suque Me dê uma chance e quero te vaqueirar Entrar na noite adentro sem ter hora pra parar Com muita cerveja nem vejo o tempo passar Yeah, 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 yeah Primeiras vezes que estou chorando Não foi por eu querer, não foi por eu querer Não, nunca pensei que fosse chorar Menos por um amor, menos por um amor, não Ai, 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 magoei meu coração 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 Primeira vez que estou chorando Não foi por eu querer, não foi por eu querer, não Nunca pensei que fosse chorar Menos por um amor, menos por seu amor, não Ai, 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 magoei meu coração 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 Ai, 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 ai Ai, tô gostando de amarelo e de preto aí Já levou Segura que eu quero ver Essa aí vai estar no nosso CD ao vivo Assim pra vocês rebolar e requebrar Vem por um par Tá mal lendo o cuiabano, é só sucesso Sou seu fã, cheguei pra cantar Sou seu fã, cheguei pra cantar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É bom, 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 vai lá Curum Pa, Curum Pa, Curum Pa, Curum Pa, Curum Pa, Curum Pa, Curum Pa Sou seu fã, cheguei pra dançar, sou seu fã, cheguei pra dançar Dança é bola que eu vou te ensinar, dança é bola que eu vou te ensinar É bom, 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 bom Bailar É bom, 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 bom Bailar Urupa, 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 pá Urupa, 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 pá Sou seu fã, cheguei pra dançar Sou seu fã, cheguei pra cantar Vem dançar, casmigo eu vou te ensinar Vem dançar comigo, que eu vou te ensinar É bom, 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 bom Turumpa, 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 fal Sou seu fã, cheguei pra dançar Sou seu fã, cheguei pra dançar Dança, rebola que eu vou te ensinar Dança, rebola que eu vou te ensinar É bom, 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 bom È bom, 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 bai lá Urupa, 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 vá Agora, menina, requebra, viola Rebola, requebra, rebola Vai, 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 vai Isso é bom, isso é bom Isso é bom, isso é bom Urupa, 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 vá Urupa, 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 vá Urupa, 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 vá grown-up, urupa, buff Meu som,還是, urupa Ai, 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 segura, segura Canal Lê no Cuiabano, é só sucesso Oh, Angela, sem você não sei viver Se o nosso amor se acabar, vou morrer Angela, Angela, eu te quero, Angela, eu não te trapo por ninguém Angela, eu faço tudo o que você quiser Juro que em toda minha vida, eu não vou conseguir amar Só sucesso aí, galera, no sexto CD Vai aí um alô a polícia militar, valeu, galera Oh, Angela, sem você não sei viver Se o nosso amor se acabar, vou morrer Angela, Angela, eu te quero, Angela, eu amo você Angela, eu não te trapo por ninguém Meu amor, Angela, eu faço tudo o que você quiser Juro que em toda minha vida, eu não vou conseguir amar Outra mulher Angela, eu não quero sofrer Sem seu amor agora Não sei viver Sem seu amor agora Eu vou sofrer Sem seu amor agora Não sei viver Sem seu amor agora Eu vou morrer Vamos lá, galera, eu sou o Antônio Tudo na paz, tudo na paz Dançando com os maninhos Ao vivo Simula Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos! Vamos com vocês Eu quero abraçar seu corpo Quero sentir o seu calor Eu quero abeixar sua boca Quero sentir o seu sabor Me deixa louco de amor 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 Música Eu sinto a paz no teu sorriso Quero estar no teu calor Eu quero mais e mais carinho Eu quero ter o seu amor Me deixa louco de 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 amor Música Música Vamos embora aqui só um pouquinho aqui Só um refrãozinho dessa música Que é polêmica demais O pessoal fala errado Mas é só pra polêmica, né? E ela fala mais ou menos assim Que nota que é aí, ô caro mel? Vamos lá então Dá um salão pra mim Música O seu problema é mu Seu problema é mu Seu problema é mu Do chipre na cabeça O seu problema é mu Seu problema é mu Seu problema é mu Do chipre na cabeça É assim mesmo, Paulinho? Tá certo agora? Ou é assim? O seu problema é mu Seu problema é mu Do chipre na cabeça O seu problema é mu Seu problema é mu Seu problema é mu Seu problema é mu Do chipre na cabeça O canal Lê no Cuiabano É só sucesso Vamos lá, botão Vai, vai Manda a vez Se vira Era só o refrão, galera Se vira Vai no improviso Vai no improviso O fato que o amigo Não quer me escutar Tem que ficar nesse novo Tudo pra chorar Me vem tentar na feia Querendo me escutar Me vive desoludido Querendo se matar Um dia eu tô sentindo Uma mulher bandida Um dia eu tô roubado Eu vou ter que te falar Meu dia não tá no lado Recado confirmado Eu tô com o que você sabe Eu vou ter que te falar O seu problema é mu Seu problema é mu Seu problema é mu Do chipre na cabeça O seu problema é mu Seu problema é mu Seu problema é mu Do chipre na cabeça O seu problema é mu Do chipre na cabeça O seu problema é mu Do chipre na cabeça Agora eu quero ver a percussão Tá frio Porque eu aderir O seu problema é mu 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 Seu problema é mu Seu problema é mu Do chipre na cabeça O seu problema é mu Seu problema é mu Seu problema é mu Seu problema é mu Do chipre na cabeça O seu problema é mu Normalidade, hein? Essa é pra ele matar Bora arrastar o pé aí, galera Sem parar Os caminhos Canal Leandro Cuiabano É só sucesso Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é do seu céu Minha estrela é você É o povo, uma paixão Não dá mais pra explicar É loucura esse amor Que jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você Te amar é bom demais Sem você não sei viver Você é do meu céu Minha estrela é você É o povo, uma paixão Não dá mais pra explicar É loucura esse amor Que jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você É uma loucura demais É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você É uma loucura demais Isso é bom, isso é legal, está pervendo, isso é bonito, isso é tão bom, isso é gostoso, isso é da pele, isso é da cor, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Sim, 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 isso é legal, sim, sim, isso é legal. Sim, sim, isso é legal, sim, sim. Isso é bom, isso é legal, está pervendo, isso é bonito, isso é tão bom, isso é gostoso, isso é da pele, Isso é da cor, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Sim, 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 isso é legal, sim, sim. Isso é legal, sim, sim, isso é legal, sim, sim. Quero dançar com você, o chamego vem pra mim, tô louco pra te agarrar, vem dançando, vem assim, quero dançar com você, o chamego vem pra mim, tô louco pra te agarrar, vem dançando, vem assim. Isso é bom, isso é bom, isso é legal, está pervendo, isso é bonito, isso é tão bom, isso é gostoso, isso é da pele, isso é da cor, isso é bom. Bom, 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 isso é bom, 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 isso é bom. E a moçada tá dançando legal? Vai! Canal Leno Cuiabano, é só sucesso! Você, de uns dias pra cá, tem mudado demais o seu modo de ser. Tenho muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora, eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora. É, então. Se eu já não me ama, me dizem então quem me quer. Sem desiste amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu Sem desiste amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz Te peço, não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual a uma nuvem de boa Se eu não lhe tenho bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Sem desiste amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu Sem desiste amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Sem desiste amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu Sem desiste amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Oh, o bom leite é cordeiro Dava logo o bom! Segura moçada! Canal Leno Cuiabano, é só sucesso! Eu saí da minha casa Com grande satisfação Eu saí da minha casa Com grande satisfação Pra cantar em Santo Antônio No povão do meu coração Pra cantar em Santo Antônio No povão do meu coração Aqui em Santo Antônio Eu já vou dizer Estamos sempre juntos Sempre com você Pode crer, moçada! Gente boa de Santo Antônio Aqui estamos mais uma vez Gente boa de Santo Antônio Aqui estamos mais uma vez Com a banda, os maninhos Cantando pra você Com a banda, os maninhos Cantando pra você Aqui em Santo Antônio Eu já vou dizer Estamos sempre juntos Sempre com você Aqui em Santo Antônio Eu já vou dizer Estamos sempre juntos Sempre com você Aqui em Santo Antônio Eu já vou dizer Estamos sempre juntos Sempre com você Aqui em Santo Antônio Eu já vou dizer Estamos sempre juntos Sempre com você Vai lá que eu quero ver rasteando o seu doutor Segura mais uma no nosso repertório pra vocês Vamos lá! Canal Lê no Cuiabano É só sucesso Comprei um carro velho Muito louco e incrementado Não tinha quem por ele Não ficasse apaixonado Quando eu entrava nele Todo mundo me olhava O dedo na cozinha Logo, logo, logo eu apertava A moçada ia chegando Olha o ronco que ele tinha O meu garrão era o carro Preferido das gatinhas É hé héé No belo domingo enchi de moças Meu carvão E fui mostrar que era no volante campeão Quando disparei pelas ruas da cidade Era uma loucura a minha velocidade Eu passei no 120 Parecia um avião Pra mostrar que eu era o tal Eu desci na contramão Logo uma patrulha encostou dentro do meu ar E sem documentos pro xadrez eu fui levado Bolso até hoje a sirene em meus ouvidos Além do vexame por ter sido recolhido Nunca mais quero correr O seu guarda me alentou Por quê? É perigoso morrer Que a vida é um amor Nunca, nunca, nunca mais quero correr O seu guarda me alentou É perigoso morrer Que a vida é um amor Vai, vai não, baby Ai, tchai, 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 tchai Tá mal lendo, Cuiabano É só sucesso Vamos lá Vou embora pra Goiânia Só te deixo recolhações Vou deixar teu velho amigo Nesta negatolidão Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Ela tenta até morrer Dói coração Ela tem que compreender Hoje eu sofro por causa dela Desse mundo de ilusão E só é ela que não tem pena Do meu pobre coração Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender Dói coração Vai doendo até morrer Dói coração Ela tem que compreender É o rasqueado dos maninhos Que eu quero ver Bora, Gaúcho Oh, oh, oh Olha só Rasqueando e esquentando Com os maninhos E tomando a Menta bem detonante Agora que eu quero ver Meligerim, Meligerim Canal Leno Cuiabano É só sucesso E a galera de Vazinha Eita rapaziada Vou Vou Felicidade Vem fazer morada Desse peito meu Que exaltou Te vestiu de santa E te escreveu E para mim Felicidade Hoje morreu Vem, felicidade Vem me trazer amor A passe do meu caminho A falsidade Dessegatou Vem, felicidade Vem me trazer amor A passe do meu caminho A falsidade Dessegatou Quando a criança Uma cigana Minha sorte leu E viu E viu você Felicidade Felicidade No futuro meu Que exaltou Te vestiu de santa Te descreveu E para mim Felicidade Hoje morreu Vem, felicidade Vem me trazer amor A passe do meu caminho A passe do meu caminho A falsidade Dessegatou Vem, felicidade Vem me trazer amor A passe do meu caminho A falsidade Dessegatou Bora agora que eu quero ver nessa aí Pra arrepiar Da última vez que me apaixonei E sofri sem pensar Agora eu penso Duas vezes Antes de me apaixonar Antes que eu Encontre você Não tem medo De outra vez que me apaixonar É que as mulheres pensam que é de pedra O meu coração Que não tem saudade Não sofre paixão Não padece angústia E não guarda a tristeza Antes que eu Nele mantentei Seja o seu apelo Pra não ver meu sonho Virar pesadelo Vou fazer Pra te esquecer Errar de novo Errar de novo Seria fatal Pra quem quer viver Você parece ser Você parece ser Bem diferente Mas não pode ser Antes que eu Te dê de bandeja E seja o seu apelo Pra não ver meu sonho Virar pesadelo Por fazer de tudo Pra te esquecer Você talvez não queira Um namorado Com tantos humores Não dê presente E não mande flores Não seja romântico E não se entregue tanto Pra evitar De uma vez por todas O amor que não dure Outra paixão crônica Outra desventura Muito bem sozinho Estou por enquanto Mais um adeus Pro meu coração Seria cruel Estou exausto De esperar o vinho E só beber o fréu Palavras doces Prazes em pensar Não me deram sorte O sal do meu pranto Tem sido mais forte De todos os beijos O gosto de fé Tenho receio Que você não seja Essa joia rara De pisar na bala De quebrar a cara De lutir por fora E me enganar por dentro Até que eu Indigento a miço Então eu não entrego Faço que sou surdo Fijo que sou cego Não tendo a certeza Na briga eu não entro Até que eu Me convença disso Então eu não me entrego Faço que sou surdo Fijo que sou cego Não tendo a certeza Na briga eu não entro É assim que eu quero ver o arrasta-pé Dois maninhos Eu dançava o pobre e o rico Eu dançava o pobre e o rico A alegria era geral Eu chamo o bolo Presto e braço ao pedesito Tomava bem bem feliz Olhava o povo a rasguear Que festa boa em Cuiabá Na casa de bem 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 Que festa boa em Cuiabá Na casa de bem bem Dançava até o sol Vão vovó dançava até o sol Vão vovó dançou Vão vovó dançou Vão vovó dançou Vão vovó levantava Lá na casa de bem bem Tocava orquestra, rasqueado no capricho Dançava o pobre e o rico A alegria era geral Puxa com bolo, presta e braça o benedito Tornamento infeliz, olhava o povo a cantar Que festa boa em Cuiabá Na casa de bem bem dançava até o sol raiar Que festa boa em Cuiabá Na casa de bem bem dançava até o sol raiar Que festa boa em Cuiabá Na casa de bem bem dançava até o sol raiar Que festa boa em Cuiabá Na casa de bem bem dançava até o sol raiar Canal Lê no Cuiabá, é só sucesso!